salve salve galera começando mais um vídeozinho aqui diretamente do rio de janeiro noite de inverno sabadão frio vamos ver se a gente faz uma bandalha aqui rápida não é muito recomendado fazer bandalha mas a gente vai tentar fazer assim mesmo e vambora bandalha no rio de janeiro né vamos nessa porque estamos indo pra casa depois de mais um sabadão de muito trabalho chegamos uma hora da tarde são exatamente 10 e 20 e estamos indo embora pra casa ok é muito frio muito frio mesmo a galera não gosta de esperar no sinal né só abrir o sinal que o pessoal já começa ai os buracos aqui em bota fogo putz então pra você que não me conhece muito boa noite salve salve tamo junto esse é o canal do jura e vambora pra casa em bota fogo sempre muito esburacado atenção redobrada porque a gente anda sempre com pneu muito cheio pra não ter atrito né que bonita e é isso ai galera chegando mais em casa daqui a pouco a gente vai sair mais uma vez pra dar mais uma volta então aqui já na reserva amanhã a gente tem que encher com urgência tomara que a gente não pegue nenhuma lei seca pelo caminho o sinal abre e fecha em dois segundos cara esse sinal que é o mais rápido que oi ó que oi ó que oi ó maria e aí ó e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ups. Hoje é pneumonia, com certeza. Se tudo der certo, vai dar merda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.